Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. Período de adesão. A nova nota fiscal de serviços eletrônica segue até 1º de fevereiro. Futel está com rematrículas abertas para as escolinhas. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O processo de adesão à nova nota fiscal de serviços eletrônica continua aberto até o fim deste mês. Conforme portaria publicada em dezembro pela Secretaria Municipal de Finanças, ficou definido que todos os contribuintes deverão emitir a nova nota com QR Code a partir de 1º de fevereiro. Anteriormente, a data limite para o encerramento da transição do antigo para o novo documento era o dia 1º de janeiro. A nova nota fiscal de serviços eletrônica atende à legislação federal e oferece mais segurança e praticidade aos contribuintes. Acesse o portal da Prefeitura para mais detalhes do cronograma. Equipes de Capina, Rossagem e Catatreco atendem vários bairros nesta quinta. Diariamente, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, leva os serviços de Capina e Rossagem, além do Catatreco, a diversos bairros da cidade. Nesta quinta-feira, os serviços de Capina estão sendo realizados em 14 vias e no cemitério Campo do Bom Pastor. A Rossagem atende sete bairros dos setores Norte, Sul, Leste e Oeste. E o Catatreco chega hoje no setor Sul, atendendo a 14 bairros. Redução de estresse e ansiedade, alívio de dores e melhora no condicionamento físico. Esses são os benefícios do projeto Yoga no UTC, desenvolvido pela Fundação Berlandês do Turismo e Esporte Lazeira Futel e pela fisioterapeuta Carolina Martins. Após recesso de fim de ano, as aulas retornam. Interessados podem comparecer no UTC, das nove às dez da manhã, sempre aos sábados. A prática é gratuita. Anote o endereço aí. Avenida Cipriano Delfávero, número 741. A Futel está com recadastramento online para suas escolinhas. A solicitação de rematrícula por meio do sistema online implantado pela Futel estará disponível até o dia 31 de janeiro. Quem já realizava atividades esportivas e de qualidade de vida nas escolinhas da Futel e deseja solicitar a vaga para este ano, deve fazer o requerimento pelo portal Cidadão no portal da Prefeitura. A Futel analisará todos os documentos e terá até o dia 9 de fevereiro para validar a solicitação. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Alex Rocha. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.